Como surgem os traumas emocionais? E como lidar melhor com esses traumas? Eu tenho uma dúvida aqui da Mariela Trabac Boa noite, eu tenho 40 anos Eu me lembro da primeira crise de ansiedade que eu tive Eu tinha 14 anos Comecei a sentir um aperto no peito Como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos O telefone tocou E era a notícia que a minha avó tinha morrido Até hoje, quando eu tenho uma crise de ansiedade Eu sempre acho que algo ruim vai acontecer Mesmo já tendo consciência que está tudo bem Eu não consigo tirar esse sentimento de dentro de mim Minha amiga Mariela Isso é muito comum de acontecer Nesse vídeo eu vou explicar o porquê isso acontece com você Porquê isso se tornou um trauma E porquê o seu cérebro age dessa maneira Se você é novo ou nova por aqui Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo Se inscreva pra participar dessa comunidade de mais 100 mil pessoas Que busca o controle emocional Vídeos aqui de domingo a domingo sobre saúde emocional Eu sou criador do Método CDA Que é o primeiro tratamento emocional online do Brasil Existindo há mais de 9 anos E agora online e presencial já há bastante tempo Sou criador também do treinamento ICD Que é a imersão de controle emocional Onde aí a gente vai rodar o Brasil Levando esse conhecimento De controle emocional na prática Se você organiza eventos Se você tem esse trabalho Entre em contato pra ser nosso parceiro no seu estado E levar a terapia do João Everton Rodrigo Do controle emocional A imersão de controle emocional pra sua cidade Os contatos estão na descrição desse vídeo E se você quer saber então O porquê se torna traumas emocionais Se formam traumas emocionais E qual a melhor maneira de lidar com eles Fique comigo até o final desse vídeo rápido E agora roda a vinheta Bom, como aconteceu com minha amiga Mariela E acontece com diversas pessoas ao redor do mundo A nossa mente funciona por comparação Perceba que tudo o que você faz A sua mente compara com algo que você já passou Pra tentar te proteger de algo ruim Do futuro que possa acontecer E é o que tá acontecendo com a Mariela Por exemplo, se você faz uma prova De um concurso público E você perde E você faz novamente uma prova de concurso público E você perde feio Da próxima vez que você for se inscrever no concurso público A sua mente vai querer te sabotar Porque você se sentiu mal depois dos dois primeiros concursos Então ela acha que se você fizer uma próxima prova Ela compara situações que você já passou no seu passado E ela diz, opa, aqui você vai sofrer Então tenha calma aí E ela te traz o medo No caso da nossa amiga Mariela É impressionante Como a maioria das pessoas lembram do primeiro dia Que elas sentiram a crise Do primeiro dia Muitas lembram da data E da hora exata Como foi o assunto de um dos nossos vídeos Que eu vou tentar deixar aqui no card Mas se eu não conseguir Procura aí no canal Por que a crise de ansiedade vem na mesma hora Joel Averton Rodrigo Ou no vídeo do nosso canal aqui Que você vai encontrar No caso dela Percebam que Ela estava se sentindo mal Estava se sentindo ansiosa Quando o telefone tocou E deram a notícia da avó Dela tinha morrido A mente dela gravou que uma ligação E ela se sentir mal É sinônimo de que algo não vai acontecer A gente chama isso de âncora A nossa mente funciona assim o tempo todo Criou uma âncora negativa Vocês já pararam pra prestar atenção Como muitas vezes você chega num lugar E você se sente bem naquele lugar E você chega a outro lugar Você se sente mal Você criou uma âncora positiva de um lugar Uma âncora negativa de um lugar Por experiências passadas que você viveu ali Se você passar por uma rua Que você foi assaltado Toda vez que você passar por essa rua Você vai se sentir mal e com medo Porque a sua mente interpreta aquela rua Como sendo perigosa Então o que acontece com a nossa amiga Mariela A gente chama de âncora negativa Trauma Aconteceu um trauma A mente dela registrou que toda vez que ela recebeu uma ligação Ou que ela se sentir mal Algo ruim pode acontecer Ok, Joe Everton Os traumas emocionais se formam assim Quando nossa mente relaciona algo negativo A um acontecimento A partir daí Todo acontecimento Parecido com aquele Ela acha que pode acontecer aquilo novamente E a sua mente faz isso pra te proteger Eu já entendi isso, Joe Everton Já sei como se formam os traumas emocionais Mas qual a melhor maneira de lidar com isso? Existem várias maneiras E as duas principais É você lidar com isso sozinha Ou você procurar ajuda profissional Você lidar com isso sozinha Significa Amiga Mariela Você Tentar Mudar essa crença De que Ao se sentir mal Vai acontecer alguma coisa Você aprendendo a controlar suas emoções Você fazendo algo diferente nesse momento Quando você se sentir mal Ao invés de você ficar com medo No canto Deitada na cama Achando que vai acontecer alguma coisa ruim Levanta Muda a postura Coloca a postura reta Coloca uma música Interessante Que você gosta Comece a cantar Porque isso vai fazer com que Seu cérebro comece a mudar A relação De uma coisa com a outra Tá? Pra que você não repita sempre o mesmo padrão Porém Se você não conseguir fazer isso sozinha Você pode procurar ajuda terapêutica E aí o terapeuta vai nessa cena específica Dependendo do tipo de terapia que você usar Tem várias E aí ele vai ressignificar esse fato Vai fazer com que Reprogramando a sua mente Fazendo você entender Aquela situação de uma maneira diferente Você não sofra mais com essa situação E você viva bem novamente O importante é você não deixar de Mudar os seus hábitos De fazer terapia De procurar ajuda E mudar essa rotina sua Que te leva a fazer realmente esse ciclo Que se repete sempre Ok? Se tiver mais alguma dúvida Você, Mariela Ou qualquer um de vocês Deixe nos comentários Que em algum momento Eu vou gravar um vídeo pra responder E se quiser saber mais sobre tratamentos emocionais Clique aqui Seja direcionado ao meu WhatsApp Ou clique no link da descrição do vídeo E eu vou te direcionar ao melhor tratamento Ok? Sempre olha a descrição do vídeo Tratamentos, treinamentos, ebooks, testes de ansiedade O meu Telegram Arroba Arroba O seu sucesso está na sua mente E eu te vejo no próximo vídeo Abraço E até lá Espere um pouco Gostou desse vídeo? Então clique no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos E também Se você quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais É só chamar no WhatsApp Que está aparecendo na tela Forte abraço E aí